Vai ter que acabar com esse cara E nós vamos nos lascar Olha lá, tá falando lá, abrindo a boca Não adianta, meu Agora não adianta mais nada Tu diz pra ele pegar o apoio dele, esse vagabundo Enfiar no cu dele Enfiar no cu Desse caralho É só o que eu ouvi, ladrão, sem vergonha